e fala aí pessoal beleza tão aí não muito beleza né criptomoeda aí desabando lembra aí ó último vídeo vídeo tava com 80 e pouco penúltimo vídeo tava com 100 e pouco passei mais seis meses sem gravar nada sobre criptomoeda porque que não acha o fundo do poço e que criptomoeda é muito frágil né tô fazendo isso aqui só mesmo por experiência não boto fé nisso aqui não mas vamos lá né porque quando a gente entra na briga tem que continuar vamos analisar o que tá vendo aqui ó entrei hoje cedinho sete horas da manhã tava em 17 mil e pouco isso aqui é o bitcoin ó agora tá em 16 2016 então é eu comprei doge com que disparou semana passada né ela disparou a cagada disparou é aí eu acabei comprando pô agora vai não não vai porque foi ela moça que comprou doge com aí criou aquele ela já foi vinte e quase trinta por cento vinte e oito por cento né aí comprei na opa ó eu tava com minha posição é 31 dólares e pouco aquisição aqui ó caiu para 17 e a bitcoin eu a minha posição aqui é 27 dólar né 42 por cento de é o melhorzinho ver só os negativos aqui ó 42 negativo tudo negativo aquilo também tá com um ano levando porrada nesse aí essas criptomoedas há um ano novembro do ano passado levando porrada 43 negativo 52 não se ater muito aqui não né essa aqui 86 e teve um aí que zerou total deixa eu ver qual foi a que zerou é terra luna zerou não tem nada terra luna virou pó e era a minha maior posição era terra luna é mas vamos lá que que nós vamos fazer hoje ó vamos ver se a gente compra aqui vou tentar comprar aqui ó é tentar comprar aqui um pouquinho aqui de bitcoin aqui eu ver comprar só 5 dólares eu vou passar por quê é porque não se sabe o fundo do poço então vou passar um ano são um ano porque isso aqui só vai melhorar já já eu explico porque só vai melhorar em daqui a um ano então cinco dólares em de de bitcoin e o fim de bitcoin e a sua ordem foi executada em poucos segundos e vamos voltar voltando aqui posição atual 32 comprei lá os cinco dólares 16 mil dólares o bitcoin é a minha posição aumentou agora para só 61 e 91 e não fica aqui ó criptomoeda muito frágil não tem lastro o que aconteceu foi o seguinte a quebradeira pessoal vende é quebradeira mundial porque isso aqui são projetos né eu chamo de mala de vento chamo de projeto que ela mesmo da Dilma que eles toca a venta até voltando agora né é que eles eles toca a vento isso aqui eles chamam de projeto aí jogam milhões bilhões de dólares nesse projeto quando eles precisam do dinheiro tira o dinheiro e derruba a moeda é isso que acontece mas só que aqui foi diferente foi uma corretora que tava em mal os lençóis teve que vender bitcoin aí aí começou o efeito dominó né isso aí já vem desde a terra nuna que já quebrou aí a corretora tentou se equilibrar lá e acabou agora que conseguiu não é reconhecendo que não conseguiu se equilibrar então fica aí no canal vamos lá pensar velho da lancha que não bota fé não tá mais para a fundamento da lancha né forte abraço se inscreve aí você também você que vende terreno continue em psa não vai negócio de vender para os seguidores do canal no gpm não tem que vender no ipc arrisca esse negócio de gpm da cabeça tira e gpm da cabeça forte abraço e segue o canal e aí e aí e aí e aí